Hora de revelar as duas pessoas maravilhosas que eu vou cozinhar hoje Primeiro, nenhuma novidade, nele se menospreza E esta maravilhosa, a gente veio combinando de acarajé, minejo tabuleiro Isso aí Eu não falei que tem que bater tudo no liquidificador E que no fundo da forma você já tem que ter feito o caramelo Na hora que você for colocar o seu pudim pra poder acar Mas acho que eu não tenho o que falar isso, né? Vocês sabem, né? O rei do brigadeiro O gachado Aí sim Hora de revelar as duas pessoas maravilhosas que eu vou cozinhar hoje Primeiro, nenhuma novidade Nele se menospreza E esta maravilhosa A gente veio combinando de acarajé, minejo tabuleiro Isso aí Aqui na produção, não pode parar ali É uma geleinha de goiaba E olha só quem tá aqui Com quem que eu tô fazendo sobremesa hoje? Um pudim de café Um pudim de café dessa deusa E eu tô fazendo aqui, ó O que que será que vai sair? Olha só um cacauzinho baiano Canal Rural e BBC World Eu queria muito agradecer esse convite maravilhoso Pra estreia do Seguindo a Comida Eu infelizmente não vou poder ir Porque eu tô no Rio Mas eu tô muito impressionada com o convite Porque a ideia é muito legal Eles mandaram esse copo Com essa sacola dentro, né? Uma sacola reutilizável E o QR Code Que você olha aqui E vai direto pra pré-estreia O que que é o Seguindo a Comida? O Seguindo a Comida É um documentário Em parceria da BBC Com o Canal Rural Que fala dos desafios Que vai ser em 2050 Alimentar 10 bilhões de pessoas no mundo Isso é muito, muito, muito legal Muito interessante Eu participei de uma exposição Aqui no Rio No Museu da Manhã Que falava justamente sobre esse desafio E fiquei muito honrada com o convite pra estreia Infelizmente não vou poder ir Mas mais uma vez, muito obrigada E aí